HOMENS E MULHERES COMUNS É dentro da formada ardente Ok meu irmão, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Por mais um programa Paz no Seu Lá Obrigado pela sua companhia, você que nos assiste agora Todo sinal de semana a gente está com uma nova programação Levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo E agora nós estamos também levantando nossa programação para o estado de Mato Grosso Quero saudar aos nossos amados irmãos Através do nosso diretor Doutor Adeilso Corrêa Meu abraço a você e sua família aí Em Mato Grosso Que agora pelo canal 9 A TVR levando aí mais uma programação A programação Paz no Seu Lá Que estamos aqui no estado do Ceará Onde hoje especialmente Aliás, hoje nós vamos estar transmitindo mais uma festa nossa Que existiu entre nossos pastores do estado do Ceará Através da ORMES Ordem dos Ministros do Estado do Ceará Do qual nós somos vice-presidente E com certeza tivemos reunidos num café Orando, abençoando o povo em nome de Jesus E a nossa programação tem algumas entrevistas Recheios dessa benção de oração pela família cearense Pelos irmãos da igreja Deus é Espírito Para a glória do Senhor Jesus Onde com certeza Sinal de semana Comemoramos também os 40 anos da nossa igreja Lá no Conjunto Palmeira Meu abraço a todos vocês Que Deus o abençoe E agora nós vamos ter o nosso pastor Linaldo Nosso pastor local da igreja Deus é Espírito Sede Ele vai vir aí com a palavra Uma saudação Uma reflexão na palavra Para todos os irmãos do programa A Paz no Seu Lá Glória a Jesus Quero nesta manhã tão abençoada Saudar os meus irmãos Com a paz do Senhor Desejar um bom dia No nome de Jesus Estamos alegres porque Deus tem feito grandes coisas Em nosso meio Aqui quem fala É o presbítero Erinaldo Aqui da nossa igreja evangélica Deus Espírito Sede Que fica na Avenida Perimental O jornalista Tomás Coelho Número 3140 Em nome de Jesus E é grato a Deus Está com os meus irmãos Para louvar e engrandecer o nome santo E todo poderoso de Jesus Eu quero deixar uma palavra Ao coração dos meus amados ouvintes Telespectadores Da nossa igreja Uma mensagem que se encontra no livro de Salmos O Salmo 126 Do nome de Jesus Diz assim a palavra de Deus Quando o Senhor Quando o Senhor trouxe do cativeiro Os que voltaram a Sião Estávamos como os que sonham Então A nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de cânticos Então se dizia Entre as nações Grandes coisas fez o Senhor a estes Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Faz-nos regressar outra vez do cativeiro Senhor Como as correntes do sul Os que semeiam em lágrimas Cegarão com alegria Aquele que leva a preciosa semente Andando e chorando Voltará sem dúvida Trazendo consigo os seus molhos Essa palavra Ela abençoa o nosso coração E ela fala muito forte A nossa alma Porque Biblicamente Pela escritura Deus Vez por outra Permitira ao seu povo Diferentes cativeiros Quando o povo de Deus Desobedecia A lei do Senhor O seu mandamento O seu estatuto Deus Sempre Permitia Ou permite Que o seu povo Esteja em cativeiros Em prisões Às vezes O povo de Deus Ele era levado cativo Outras vezes O povo de Deus Era feito cativo Dentro Da sua própria terra O fato É que Deus Permitia o cativeiro No meio do seu povo E esse cativeiro Do Salmos 126 Se trata Do cativeiro Babilônico Porém Deus Os libertara 70 anos Depois Diz a Bíblia Que Soberanamente Deus Decidiu Libertar o seu povo Dar a eles Uma nova chance Uma nova oportunidade De fazer A sua vontade De viver no seu caminho E seguir o seu Mandamento E o seu estatuto E diz a Bíblia Que quando Deus Fez essa obra Eles ficaram Muitíssimos Alegres Eles se alegraram Porque Deus Fez esse milagre Esta maravilha E eles expressam No versículo 2 Então A nossa boca Se encheu de riso E a nossa língua De cânticos Era esse O estado de espírito Do povo de Deus Quando Deus Os libertara É esse O nosso estado De espírito Quando Deus Chama um homem Quando Deus Liberta alguém Quando Deus Dá uma nova Oportunidade Diz a Bíblia Que as nações Reconheciam E diziam Grandes coisas Fez o Senhor A este povo Deus Os abençoou Soberanamente E grandemente A palavra Vai dizer Que A sua boca Se encheu De riso E a sua língua De cânticos Era uma alegria Indizível Era algo Sobrenatural Eles estavam Felizes Porque Deus Os libertou Ora Quando Deus Liberta um homem Quando Deus Liberta o seu povo É certamente Motivo de grande Felicidade Era indizível Eles olhavam Uns para os outros No caminho de volta Porque Deus Os libertou E no caminho de volta Eles iam se alegrando Sorrindo Eles iam Expressando A sua Felicidade Porque Deus Os libertara O interessante Dessa mensagem É que Deus Há momentos Em que Deus Alegra o seu povo De um jeito Há tempos Há épocas Em que Deus Proporciona Ao seu povo Um estado De felicidade E isso é muito bom Mas o mistério Desse salmo É que Essa alegria Indizível Que não cabia No peito Nem no coração De repente Ela se transforma Em choro E em preocupação Quando a palavra De Deus Diz o seguinte É O povo Reconhecia E dizia Grandes coisas Fez o Senhor Por nós Por isso Estamos alegres Porque Deus Nos libertou O povo de Deus Estava feliz Porque Deus Lhe deu Uma segunda chance Deus Lhe deu Uma segunda Oportunidade Na verdade Deus Era na vida Deles Esse deve ser O motivo E a alegria Do crente Qual a sua motivação Para estar alegre Neste dia Qual tem sido A sua motivação Para seguir em frente Eu quero lhe dizer Meu amado ouvinte Que você pode ter Lutas e provações Você pode ter tribulações Você pode passar Perseguições Mas o motivo Da tua alegria É o teu Deus É servir a Jesus Lembre-se Nos momentos De tribulação Que Deus te chamou E te salvou Ele te escolheu Soberanamente Sem que você Merecesse Né Sem que você É Deus não viu Nada em você Que conquistou o Senhor Para que Deus te chamasse Ou te libertasse Ele simplesmente Pela sua vontade E pelo seu amor Decidiu Libertar você Mas há um problema Nessa mensagem É que Essa alegria Indizível De repente Ela se torna Em uma tristeza E eu quero que você Compreenda isso Comigo agora Em nome de Jesus Olha o versículo 4 30 anos E agora Eles entram Eles entram em um momento De tristeza Nesse momento Nesta hora Porque A terra deles A terra deles Foram queimadas E destruídas Dizimadas De forma total E Historiadores Vão dizer Que uma terra Depois de queimada Ela demora muito Ou Em alguns casos Ela Já não Já não Produz mais Né Ela já Já não é mais capaz De produzir Então o povo Quando saiu É Das paredes Babilônicas O povo Não Não trouxe nada Apenas o que eles Trouxeram Foram Cementes Para plantar Na sua terra Porque eles foram Liberto Para voltar Para lá E quando eles Chegaram lá Perceberam que Talvez não valesse a pena Plantar Naquele lugar Porque A terra estava Queimada E O solo Destruído E o que eles Tinham Era apenas Poucas sementes Acontece que Mesmo Nessa terra Queimada Era possível Não era garantido Mas era possível Se plantar E se nascer Não havia garantias Porém Era possível E tudo que o povo Tinha Era aquelas sementes O povo não tinha Bens O povo não tinha É É É Riquezas Pós Nada O que eles tinham Era aquelas sementes E eles iam Colocar naquela Terra seca É Apostando Que poderia dar Ou poderia não dar Então Já que tudo Que eles tinham Era semente E não havia Garantia De nascer Eles plantavam E choravam Eles colocavam A semente E a lágrima Descia Talvez E você esteja Vivendo esses dias Você planta Não há garantias Não há garantias De que vai nascer E na hora Que você investe A lágrima desce Você planta Não há garantias Nenhuma Porque você entende Você conhece a terra Você entende Que é arriscado Plantar ali Mas você vai plantando E chorando Plantando E as vezes Se entristecendo Mas eu tenho Uma palavra Para ti O versículo Seis Resolve o problema Ele diz assim Aquele que leva A preciosa Semente Por que que era preciosa? Porque era tudo Que eles tinham Eles não saíram De lá Com nenhum aposto Tudo que eles tinham Era semente E quando a semente É tudo que você tem Ela é o que? Preciosa Ele diz assim Aquele que leva A preciosa semente Andando e chorando Voltará Sem dúvida Com alegria Trazendo consigo Os seus molhos Ele voltará Certamente com alegria Você pode estar plantando Ou você pode estar Depositando Em uma terra duvidosa Você não tem Nenhuma certeza Ninguém te deu Garantias que vai nascer Quem sabe A tua família Tem se mostrado Uma terra duvidosa Talvez O teu esposo O teu filho O seu investimento O seu negócio O seu trabalho Tem se mostrado Uma terra duvidosa As suas sementes São poucas E não há garantias De que você vai plantar E vai vencer A palavra de Deus Aconselha Aquele que leva A preciosa semente Andando e chorando Voltará Sem dúvida Será certeza isso Você seja abençoado Você seja abençoado Com essa semente Ainda que ela seja pouca Deus certamente Vai te abençoar Que essa palavra Entre no seu coração E eu espero Que essa mensagem Tenha lhe ajudado Em nome de Jesus Deus abençoe a todos Para a glória de Deus Estamos aqui Com o nosso Everton Um homem que foi Direcionado Por Deus Para criar o movimento Dos conservadores Cristãos Porque Se a palavra de Deus Diz que nós somos sal E a função do sal É conservar Portanto Nós queremos ouvir agora Do nosso amado irmão Everton Que a respeito Que é o movimento conservador Em que consiste O movimento conservador Bom dia pastor Bom dia É uma alegria grande Falar nesse programa E dizer que Deus colocou Nosso coração Propôs Nós criarmos Esse movimento E diante disso Nós convidamos Alguns pastores Os pastores Sentiram também O mesmo propósito No coração E depois Nós reunimos Um grupo maior De pastores E todos aprovar Daí nós queremos Uma diretoria Um estatuto Registrado Tudo devidamente Ordenado Como manda a palavra E começamos Esse trabalho Onde nós já Vamos interferir Direto No meio daqueles Que tem Dentro do seu coração Os princípios cristãos Esse é a base Dos conservadores cristãos Tem os princípios cristãos Da palavra de Deus E trabalhar Dentro desse princípio Em toda a sociedade Na ação social Principalmente Na política Colocar homens Que tem uma visão De princípios cristãos Que tem um conservadorismo cristão Para que Onde a palavra de Deus Chegue Ela possa fazer a diferença Ela possa ser sal Ela possa ser luz E o nosso propósito É estender Não somente Aqui em Fortaleza Mas pela área metropolitana E para todo o Estado De Ceará Agregar Esta grande força Esta grande união Dos conservadores cristãos Sem bandeira de igreja Sem bandeira de igreja Unir todos os conservadores Todos aqueles que são Para com propósito Em defesa da igreja Em defesa da fé Em defesa dos pastores Em defesa do ministério E com tudo isso Nós podemos Apresentar a gente de Deus Como um verdadeiro voluntário Sem nenhum interesse político De participar De um evento Grandioso Que é Fazer parte Dos conservadores cristãos Que vai iniciar Pelo Estado de Ceará E certamente Vai para todo o Brasil E outras nações também Amém Glória a Deus Muito obrigado Realmente Foi uma revelação Que o pastor Alberto teve E ele então Está colocando em prática Uma ordem de Deus Nós estamos aqui Nesta manhã Com a presença Da pastora Ana Diz E ela é pastora Juntamente com seu esposo Da igreja Fonte da vida Fonte da vida Fonte da vida Baseada Unicamente em Jesus Cristo Que verdadeiramente É a fonte da vida Nós vamos ouvir dela aqui Uma mensagem De esperança Para este ano Que nós entramos Um ano Aparentemente assim Sem uma Para onde vamos Como será Mas nós queremos Que este é um ano De definição Deus vai definir Este ano Este ano Este ano eu creio Que seja um ano De solidificação Da igreja E aí nós queremos Ouvir aqui da pastora A sua esperança Para este ano Obrigada Meu querido pastor Paulinho E a todos Ele veio para nos dar vida Resposta Para todas as tuas perguntas E encontrará A paz A alegria E a felicidade Jesus é A fonte Da vida Amém Amém Pastor Deus abençoe a senhora Grandemente E realmente Se não for Como base Os princípios bíblicos Eu até achei Uma frase interessante Que de Sheraton Que ele falou assim Deus não tem compromisso Com quem não tem compromisso Com ele Então compromisso com ele É princípio bíblico Deus abençoe a pastora Muito obrigado Estamos aqui Meus amados irmãos Com o nosso pastor Ricardo Da comunidade Paz e vida Isso Eu gosto muito Daquelas Daquelas Pequenas palavras Do palharim Quando ele faz O moral da história Eu acho muito legal O moral da história E ele tem um programa Pregadores do telhado Realmente é fantástico E nós queremos ouvir aqui Como pregador do telhado Ou seja Que fala de cima A sua mensagem Para nós De vida Neste ano aqui Em que Nos aponta Como um ano de catástrofe Porém Como diz a igreja Paz e vida Amém Que Deus abençoe Eu não poderia falar Da comunidade cristã Paz e vida Do pastor João Ribe Palharini Do pastor Joaquim Neto Que é o nosso pastor estadual Sem antes falar Da comunidade cristã É É Que mudou até de nome Né Seven Church Era a comunidade do amor Mudou de nome Com o Reverendo Munguba Júnior Onde nós ficamos lá Durante 12 anos E domingo Agora Passado Ele Me lançou Para paz e vida Dizendo que eu estava Indo por empréstimo Né E Quando eu digo Comunidade cristã Paz e vida Paz e vida São duas palavras Muito fortes E muito necessárias Nesses últimos dias Nesse momento de pandemia Você precisa ter paz Afinal de contas O número de suicídio Aumentou e muito Pela falta da paz Pela falta da esperança De vida E vida Tremendo Vida A palavra vida Né Como diria o secretário É Nacional Do nosso partido Do PAN É Toda vez que a gente liga Ou passa o mensagem Como é que você está Marcelo Ele disse Estou vivo Isso é tremendo Porque muitos Faleceram Muitos Já não estão mais conosco Mas nós estamos Vivos E estamos passando Por essa pandemia Então são duas palavras Você disse que queria ouvir uma palavra São duas palavras fortes Paz E vida Que a paz De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E a vida Que ele promete Vida e vida Com abundância Seja derramada Com abundância Na sua vida Em nome de Cristo Jesus Obrigado Estamos aqui com o nosso amado Pastor Aquino Ele é Pastor da igreja Sal da Terra Apenas a palavra Sal da Terra Já fala muito É o que Jesus frisou É No seu Na sua práxis diária Ele sempre disse Que nós somos o sal E Este nome Ele é um nome Bem Sinequanon Porque ele Quando você imagina O sal Ele é Ele não existe Outra substância química Que tem mais ação Em toda e qualquer Em qualquer fórmula química Que não seja o sal Portanto Sal da Terra Queremos ouvir aqui Uma palavra de sal Para nossas vidas Amém É verdade O sal Ele salca Ele dá o sabor Ele dá o sabor E Jesus Ele nos ensinou A falar do amor dele A pregar Do amor dele E nós estamos Lá em Aquiraz E também estamos aqui Em Fortaleza Na Vila Manal Sátiro E Queremos Sempre falar Do amor de Cristo E dizer Para todo mundo Que nós somos O sal Que salga Que dá o sabor Que dá A A A verdadeira O verdadeiro sabor Para O amor de Cristo O Evangelho Ele tem que ser pregado Ele tem que ser anunciado Independente Das circunstâncias Que aconteçam No nosso mundo Temos que falar Do amor de Cristo Temos que falar Que Jesus Cristo É o único E eterno Salvador E para você Meu irmão Que não Ainda não tem Jesus Cristo No coração Procure Uma igreja Uma igreja Que venha falar Do amor de Cristo Procure um pastor Procure um irmão Aquele que tem falado De Jesus Para você Procure Hoje Procure a salvação Em Cristo Busque a Cristo Porque Cristo Ele veio Para salvar Aquilo que estava perdido Ele veio para dar O amor E a paz Amém? Glória a Deus Obrigado pastor Nada Deus seja contigo Muito obrigado Pela sua companhia Deixa aqui meu abraço E se Deus o permitir No próximo final de semana Nesse mesmo horário Estou de volta Aqui Meu abraço a todos E a paz do Senhor Jesus Amém Homens e mulheres comuns Fazendo coisas extraordinárias Como pode ser? Como são capazes de escrever Uma história de pensãos e vitórias Nas maiores lutas Dentro da formada Tente Dentro da sua irmã Ação e vitórias